E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o seu like pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. Mar de hype, toma uma dose, oxe, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce. Bravo demais, mano. E os MCs do seu lado estão te perguntando, peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz. Sininho tocou o sino, Dudu fujiu por um triz. Mas sabe que eu vou te lembrar, de onde eu venho é foda só quando o sino tocar. Então pode tocar o sino, mano, só que se acusar o sino da imortalidade, eu virei o saltitão. Isso que você não pega, isso que é conteúdo, e é por isso que o rap eu uso de escudo. Falou do Rio Doce, aqui fica bacana, gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama. É complicado, eu vou acabar com você. Calma aí que eu posso puxar sua foto bebaça com os amigos do Eu Sou o Trapzá. Bravo demais, mano. Dudu rimou muito, Dudu amassou nesse rádio, mano. Dudu rimou muito, né? Eu não ando mais Rimas e tá ligado, mano, que se não é o Dimas. Só que na batalha eu vim fazer umas rimas, isso é uma rima forjada aqui no canal do Dimas. Não é forjada, os amigos chama. Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na Rua da Lama? Não, não é o Dimas do Chris Goff, se achando estourando igual Coquitel Molotov. Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar a nossa diferença, mano. Tessa que a batida não é Coquitel Molotov, de como seus padrões suicidas. Eu Sou o Clichê, olha a minha vans no meu kit. Eu uso o Raik de Binge, eu pego com o Bisse. Minha mãe me deu o aparelho, eu virei todo o Raik de Binge. O Raik, isso aí, quem tere kit, você só bebe escola e no fundo, preocupa com o beat. É meio complicado, mano, essa aqui é a plateia. Então, fira com o seu beat, que eu preocupo com a minha ideia. É mais do que depressão, tipo depressão. Sabe que depois da batalha, a sua falha não é cheira do banheiro. Falou que esse é replay, dá pra derrota. Não é pra dar replay, tem que acontecer primeiro. Seu barco incapaz, desmente no instinto, mas agora não é o estado. Acaba de falar que ia vencer. Tá bom antes de ser favorito, só mentira, eu fui favoritado. Reclite, não seguir, não seguir disto. E é por isso que agora não, não vai tomar dores. Você não serve pra ser MC, vira pro dance. Chora no seu derrota, lá para os seus seguidores. Então, volta pra câmera. O foco vai dar para o voto que o foco não sonhou. Então, volta pra câmera. Meu foco é no hip-hop, mas além do foco da câmera. Então é melhor você lutar. MC que não é capaz, incapaz, mas você pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. Os vóquios são os cristalinos, sabe que agora o repertório eu boto inteiro. Vira o beat que eu sou cristalino. O meu jadelo derruba seu time inteiro. E sabe que eu vou derrubar seu corpo, sendo que nós dejei mó é pacto de sangue. Aqui é cada um por si, irmão. E se pacto de grande, tiro pra todo lado igual bloods e grips. O junto do todo dominando, mano, todos os beats. Vou acabar de ser valente seus kits. Mas você não é um cat, não te bota no crento com o beat. Então, só volta pra esse beat, é o beat. Sabe, mas sabe que eu vou mudar a sua vida. Porque hoje em dia eu acordei com a shit de vencer. Igualzinho a beat no beat com o emicida. Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira. Fazendo em emicida, cê lembra do high shit. Pra te ajudar na batalha, chama a rezadeira. Agora clama. Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na comba. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota, cê não chora. Amigão, levanta e anda. Calma, calma, calma. Falando de dar é herança. Mano, cê não pegou essa parada. É herdeiro maldito, dono de tudo. Dono nem ninguém, herdeiro de nada. Pode tomar essa história. Essa é minha obra-prima. Daia Césio, que é de Césio. Estila, caro, boleias, rimas. E aí, cê não pegou essa parada. Tá se olhando dentro do espelho. Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo. Então pode pá. Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Oh! Oi, querido! Segundo round na casa. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. E aí... Vou, 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 vou. Sem parar o joio do trigo. Sabe que agora eu vou dar pra isso de rota. Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa que eu vou fazer um bolinho de aniversário Bota a derrota. Bota a derrota. Sabe que o mundo não sempre faz o vagão. O Thiago vai esquecendo o palco e eu dei nele. Na verdade vai precisar de uma vela. Uma, duas, três. Parece aniversário que você está comemorando. E se no processo. Na verdade fala de nacional doido, todo pra ser morrano. Não, 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 não. As derrotas se a cajeta somando. Uma, duas, seis. Com vários números. Porque agora de novo eu vou ganhando. Não, 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 não. Você não me mapa, estou no V-Fair e você é espectador. Então, mano, é um fato. Tudo passando de carreira e não me matou porque estava de quatro. Carmo, eu vou te roubar e tal. Mas sabe que eu vou te trouxar em cima do instrumental. Você está possuído, amigo. O cara que te deu poder foi o cara que fez pacto comigo. Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma. O VK já avisou, eu faço só que render. Imagina então quando eu vou vender minha alma. Ei, você pode voltar. Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável. Pois é tipo um quadro de basquiar. Me mata, me revive, minha alma é neste marco. Mano, o que se importa? E eu tenho apreço. Você disse que é professor e técnico. Então, você que me ensinou que valor não vale nada. Não tenho preço. Falou que você é o possuído. Falou que você fez pacto com quem dá o poder. Eu sou o seu pai, você fez pacto comigo. Vem, mas eu disse. É pelo maldito. Tá na sua pele, mano. Agora eu tenho título. Dove o veredito. Isso tá escrito. Agora o que eu falo, você é quadro e obedece o que eu digo. Não, eu obedeço o teu antigo. Sabe que é tipo uma batalha. Me dá a mão na mão que eu não paro. Se eu já me distaste, eu remelo essa porra. Nunca vou ser seu pitaco, Laurence e Maro. Não, eu sou o cara que eu falo. E é por isso que você fica puto. Você nasceu pra ser submissão. Se outro me chame de Sasuke. Fazer uma revolução. Se eu posso, eu vou ficar puto. Não, eu tenho muito garoto. Quando o PC teme, você nunca teme. Ou para o que falta? Fala que eu fiz um pacto contigo. Porra nenhuma, eu nunca assinei contrato. Mas do mesmo jeito, cara, é um vacilão. Mano, você fala que é um Sasuke. Você é cara, é muito foda. Só que tudo que você faz, você faz sobre a minha direção. E não vai dar. Liga nesse papo. Deixa aqui te falar. Tudo na guerra daquilo que faz. Você faz só pelo certo, senão eu vou te castigar. Faz o certo, mas sabe que agora, mano, eu faço a roupa toda. Encontro você, eu sou o Zin, que está volta pro laboratório. Eu me chamo de direção real, da rila da folha. O que é para tudo? Um praço direito, mas esse é o traço. Fala pra caralho, você é uma majoração. Fora que o fraquinho, eu sou um Sasuke. Eu te dou um pau sem o braço. Mas do mesmo jeito, mano, quando eu falo, o bagulho aqui é lírico. Faz que você tem o seu poder, que é visual. O meu poder visual não tá aqui, está no meu espírito. Hoje eu não enxergo, você não vai entender. Ô meu parceiro, agora você tá retardado. Aquilo que você quer cortar o laço, eu quero mesmo. Que se foda meus laços, que me deixa fortificado. Te deixo fortificado, mano. Bota a princesa do Naruto, nunca aguentou nessa parada. Pode vir com o meu poder visual. Eu fecho os olhos, porque se é raposa, você não é nada. Fica com a raposa, porque você é meu aliado. Eu me chamo de um cabelado, nem que é que é negra do rato. Tira o seu rabo de suado. Vai no meu, vai te atrapando a vez, eu tô chegando. Só que eu tô desculado, sério. Fala que eu não sou a raposa, você é porra da raposa. Então me explica, sabe que quem é em você? É assim, é porra do sussano. É por isso que você usa a Ruela. A raposa tá dentro do meu espírito, só que te fecha o golpe de hiela. Você é a pau do suzano, o fraco te quer entrar nesse assunto de novo. Enquanto você não sabe nem fazer um cone, com 12 anos eu já usava o tal justo de fogo. Fala, 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 fala. Você tem ninguém lá, só a sua parte não, o rosto que chega pinto do meu irmão. Nós é mais pra cima, tipo Bans, eu sou casco de tartaruca. Ei, não tem posse nessa casa, não tem mares sem prédio, é um tédio. Porque eu tudo tava cansado dessa porra, eu que movimento, eu corri e compro o castelo. Você compra um castelo, só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Bans, tenta o infinito e além, mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo, meu amigo, agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Bans, então poder, vai se fuder, você é um boneco. Soulja, você não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima, tipo Soulja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou buzz, eu sou um boneco, mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes, você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante. Então rapaziada, que foi a reação das batalhas do Dudu, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixe nos comentários, top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSolo HD. Tamo junto, é nóis rapaziada, obrigado de coração pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Tamo junto, é nóis, falou.